Salva-me da solidão, salva-me desse fio Vem de praça ver mim, salva-me do vazio Salva-me da solidão, salva-me desse fio Não me deixe saudir a mão Continuar, mais amor é uma palavra Quem deixa a gente a duvidar Só pra vivo mesmo sem tentar Te adianta, vai pra cantar E se você é o mesmo que está E o pastor do baratão Salva-me do vazio Salva-me da solidão, salva-me desse fio Não me deixe sozinha Salva-me do vazio Salva-me da solidão, salva-me desse fio Não me deixe sozinha mais